E aí galera, vocês tão vendo esse cara aí parado? É da MC, a MC parou aqui a viatura bem pertinho Aí esse cara desceu, tá só maniturando os Uber aqui que tá descendo aqui agora Só porque o carro tá irregular, ó Olha lá, se liga agora aí, ó, na abordagem Vai ligando agora aqui, ó Ligou, agora lá na Blitz Vai parar agora, ó, se liga aí, ó Olha lá, mandou encostar já Tá bom, tá bom, ê Mandou encostar já, ó Se liga aí, outro, outro, outro que vai chapar Ele vai bem pertinho, finge que tá conversando Aí, ó, final 1, né, tá sem adesivo Aparente ele chega só pra verificar Olha atrás do carro É pra ver se tá adesivado Pronto, mandou o alerta É, agora se liga aí na abordagem Essa aqui já foi mutada já, ó Parou em cima da faixa Ele tá ligando lá, ó Aí a denuncia, a denuncia Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom